Vereadores, funcionários nesta casa, povo aqui presente, meu amigo Raimundo, ainda de honra com a vossa presença, muito obrigado e boa noite a todos. Eu quero dizer para vocês que aqui eu ouvi todo mundo falar. Prestando atenção, olha, prestando atenção mesmo para o concebido de cada um, dá para a gente entender o sentimento, o sentimento de cada vereador. A margosa pode muito mais. Preste atenção, vamos lá. Graças a Deus, Renato, Miguel, Gabriel, Paulinho, Marquinhos, Zé Vaz, nosso amigo Paulo, graças a Deus que saiu de uma decisão. Quando se tem um sapato, depende-se de um pé, quando não se dá, encontra outro. E nós encontramos dentro desse sapato, esse sapato encontrou um pé. Quando eu não fui aqui, foi nas instâncias do meio do estado da Bahia. Claro que a gente sabe que a decisão da justiça, nós teríamos que cumprir, companheiro. Mas, na verdade, estava lá. E quando nós tivemos um encontro com o juiz Paulo Rocha, inclusive, presidente, com a sua autorização, que vossa excelência estava contundido, nós fomos lá. E na hora você foi feliz, Paulo, quando vossa excelência disse, ponto, o senhor pode recorrer, o senhor pode trazer a decisão. Mas nós iremos recorrer. E ele era sabedor disso, ele era sabedor disso. A decisão do juiz, ela veio favorável aos companheiros que têm o direito por lei, como realmente foi aprovado. Não veio nada de mais. Só que o momento da Câmara aprovar o valor daquele, para pagar vereadores, era injusto, que teriam que neutralizar, se deram 12 funcionários, desativando, praticamente, desestabilizando o poder legislativo. Talvez, e assim como eu tenho dito, se a Câmara está bem, o Executivo vai mal. Ou, tanto que se peça, se o Executivo vai bem, a Câmara vai mal. O que nós estamos vendo agora, é que houve uma decisão. Ou seja, é como disse você, Zé, para mim, agora não é 6 mil, gente. Como diz a Jada é quase, agora é 4 mil sim. E aí, os funcionários foram poder morar na rua. Mas pensa que foi só os funcionários. Nós, vereadores, ficamos à vontade, deixamos à vontade. Mas não foi só os funcionários, foi a população geral da Câmara. Que manifestou o desejo de dizer não. Não, não é grande, como nós estamos também dizendo, um não à municipalização. A gente está vendo o que está acontecendo na nossa cidade. Aí, aí, fica vereadores nas redes sociais, falando, dizendo que vai ter que tomar paquetá. Paquetá o quê? Pelo amor de Deus, eu acho que nós temos que ter uma essência de responsabilidade. Os vereadores, a gente que nós estamos aqui, é apresentando proposta, é aprovando projetos importantes. Por que não fala que os 8 vereadores aprovaram o projeto de 2 milhões e 5 mil reais para compra de ônibus? Os 8. Por que não falaram que os vereadores analisaram o projeto dos professores, tiveram que devolver, foi corrigido, reconheci o seu equílogo. E quem fez isso foi o grupo dos 8 vereadores. Quem quer o bem da cidade, vai dessa forma. Quem quer o bem da cidade? Quem quer o bem da cidade? Não deixe uma criança, como o nosso amigo foi na minha residência, uma criança de 6 meses, sem poder sair do hospital, Renato? E essa cara sabe. De 6 meses, com problema de voo. Como ele diz, no popular. Novas, FIFA. Infelizmente, aí eu vou me calar, quando eu vi uma amiga me chamar, o homem me chamou, dizendo, vem cá, um desespero. Está batendo, gente, é um desespero do povo de uma roda. E a gente, nós estamos ficando de forma, e nós estamos ficando ingestados. E vereadores, ocupados, recebem 100 mil. Não serei hipócrita de dizer que eu não gostaria de receber os 100 mil. Está aí. Eu gostaria, sim. Mas eu gostaria que fosse de forma que não viesse viabilizar no parlamento, que não viesse desentregar 12 pessoas, que não viesse tirar os advogados, porque falha o serviço de defensoria pública no município. Ora, esse trabalho é importante. Mas sabe o que é isso? O seu dinheiro é desespero para o dinheiro. Companheiro Renato, companheiro Zé Martins, Paulo, o sentimento nisso é um só. É querer neutralizar de vez mesmo a Câmara, onde a população me dá respaldo. Onde a população está ali, pedindo sofrer, esse povo que não se arrepende em quem lutou. Esse povo que volta aqui de novo. Essa mesma população que tem que ir para a rua. É, 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 é. É, 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 é. A população me defende na boa rua. Não existe. Olha, aí eu estou na condição de dizer ao senhor, criando aqui um pedido de providência, eu até criei e pedi uma indicação, uma indicação, eu criei porque eu sou trago, Renato, em propósito de projeto, obviamente que um povo industrial teria que trazer algumas despesas, aí alguém ia vetar, como vetor de vossa excelência. Mas, o que eu fiz? Apresentei uma indicação e dizendo aqui, dando a solução, Renato, construa-se um projeto de lei criando um povo industrial que isso vai trazer uma geração de emprego e renda para a nossa cidade. Não é uma proposta? É um caminho? E aí, a gente não vê ninguém responder nada. Fazer estrada, trocar lâmpada, gente, isso é uma piada, isso é uma obrigação contra o risco da rua. O que nós queremos é que temos dois profissionais que eu conheço. O que nós queremos, Matinho Clóvis, meu amigo Matinho, é dois profissionais na área de saúde para cuidar do nosso corpo, nos fortes, não fazer, como eu vi numa entrevista hoje, numa entrevista hoje, numa das rádios, e eu vi numa entrevista, numa das rádios, que tinha três meses e ele teve médico no PSF. Isso não existe. Isso é prova-se de que, realmente, eu sou culpado. Eu sou culpado. E está aí o problema de Braga. Se você botasse aquele problema de telefone Braga, o povo ia falar o dia todo, mas eu vejo uma pessoa, o grande, dizer assim, liga para lá, liga para lá, dizendo parabéns, porque a pessoa fez isso. É incrível, é incrível, é incrível que a gente ouviu aqui no Minha Média do Ano Abado. E o Ano Abado chega aqui, dá um recado, e o desferido não teve esse suporte. Acabou o suporte. Ou seja, a educação deu um apagão. Ou para me chamar apagão, deve ter dado um blackout. Mas a saúde também está no meu caminho. Gente, é preocupante, e o que eu falo aqui, eu não vou ter medo de falar em lugar nenhum. Sabe por quê? Essa voz lá, é a voz que vocês têm aqui. Essa voz, é a voz que vocês gostariam, eu tenho a oportunidade de falar. Mas como eu não tenho, sinta-se bem representado pelos nossos carregadores, em especial dentro do senhor. Eu estou muito feliz de saber que nós temos uma população anônica que briga pelo nosso objetivo. Eu estou muito feliz, Eduardo. Estou muito feliz, Eduardo.